O mais importante na vida é ser-se criador, criar beleza. Para isso, é necessário pressenti-la, aonde nossos olhos não a virem. Eu creio que sonhar o impossível é como ouvir a voz de alguma coisa, que pede existência e que nos chama de longe. Sim, o mais importante na vida é ser-se criador. E para o impossível, só devemos caminhar de olhos fechados, como a fé e como o amor. E para o impossível, só devemos caminhar.